Tá, vamos fazer essa. Lá para as praças de cinco casas, hein? Tá todo mundo lá já. Vamos continuar pra ver o quinto, né? Nossa, do nada eu andei já, hein? Ah, vocês chegaram. Parece que agora todos estão aqui. Como foi tua investigação, Cazvor? Ontem à noite visitei um antigo servo da minha família. Descobri que tudo o que aconteceu tem tanto tempo atrás. Na geração de meu bisavô, a arte em China foi encarregada de forjar uma Goshintoula, importante de acordo com o antigo diagrama. Apesar de todos os ferreiros envolvidos serem muito experientes, o processo não foi bem sucedido. Todas as lâminas forjadas tinham defeitos. Quando o prazo chegou, as lâminas ainda não estavam prontas. Por isso, todos os ferreiros fugiram e se esconderam com medo de punição. O clã Kadehara e a Comissão Yashiro realizaram uma investigação. Meu bisavô e o chefe do clã Kaminato eventualmente encontraram todos os ferreiros nas praias. Entretanto, os ferreiros demonstraram forte resistência e no final não tiveram como impedir que eles escapassem pelo mar. O clã Kadehara foi punido severamente por deixar os ferreiros de escaparem, e a família lentamente entrou em declínio. Além disso, eu ouvi dizer que o chefe do clã Kaminato foi ferido pelos ferreiros juditivos. Isso, combinado com a sua idade avançada, o fez falecer pouco depois. Sim, o súbito falecimento do chefe do clã Kaminato deixou o clã sem dúvida. Pessoas maliciosas se aproveitaram da situação para ameaçar a posição da família na Comissão Yashiro. Esse incidente teve efeitos profundos. Mesmo após a posição de líder do clã Kaminato ter sido passada para o meu pai, o Kankamizato ainda assim não foi capaz de recuperar sua reputação prévia. Mas, graças ao meu irmão, tudo está melhorando agora. O fracasso em forjar uma lâmina foi atribuído a uma falta de habilidade. O Kankajerara e a Comissão Yashiro se repensaram que esse foi o caso. Entretanto, a história do 5 caso implica que o fracasso não foi causado por uma falta de habilidade, mas que o diagrama foi alterado por alguém. Sr. Itakamizato, ouvi ontem que a Comissão Yashiro manteve o diagrama desde o forjamento fracassado daquela época. Poderia lhe pedir para me fazer um favor? Sim, eu entendo. Retornarei e procurarei pelo diagrama. Por favor, venha me encontrar na mação Kaminato depois. Opa, vamos. Já estou indo. Um palácio tingido de preto. Onde é? Nossa, é lá na moção. Estou indo. Estou na cola já. Estou chegando. A ordem do abismo. Obissando as criaturas que vivem na superfície. Sonhando em destruir o mundo governado pelas divindades. Cheguei. Estou entrando. Vou só de casa, Igano. E assim, adentramos. Será que vai ter uma teta? Minha mãe. Minha mãe. Opa. Vamos falar a xixi de preto. Para que vai ia. Antes de falar com a senhorita, eu vou pegar aqui. Princesa Mina da Nação Caída. Novas Crônicas dos Seis Kitsunes. Peguei. Já meti mão nas suas coisas aí. Você nem viu. Pessoal, né? Consegui encontrar o diagrama. Hum. Apesar dele estar bem preservado, é possível ver que ele tem pelo menos 3 ou 4 séculos de história. Uau. Isso é muito tílio. Será possível encontrar alguma evidência de que ele foi alterado? Agora só nos resta, né? Contar com a nossa sorte. Tá, Diagama. Tem que fazer alguma coisa? Não. Apesar do efeito não ser muito óbvio, você consegue ver algumas palavras que ficaram borradas, né? Kazuha. Isso é evidência clara que esse Diagama foi alterado. Alguém criminou o clã de Kadehara, né? Naquela época. Seu espírito, eu entendo. Mas descobrimos esse segredo muito tarde. Na verdade, quando meu avô era jovem, ele propôs, né? Reviver a arte de Shino várias vezes ao meu bisavô. Mas meu avô foi apenas arrependido, né? Por querer dar um passo maior que sua perna. Ontem, um antigo servo da minha família disse que meu bisavô até mesmo foi para a comissão em Ashiro requisitar, né? O diagrama do chefe do clã de Kamisato. Ele mostrou o diagrama para o meu avô e pediu que ele e seus subordinados, né? Tentasse forjar a espada. Meu avô também fracassou. Meu bisavô disse. Se você não conseguir encontrar o segredo anterior, a arte em Shein merece desaparecer do mundo. Meu avô partiu de na zona furioso após ouvir isso. Ele sequer viu meu bisavô novamente até o dia em que faleceu. Olhando para trás agora, o argumento entre os dois era completamente sem sentido. Oh, Kazuha... Eu ouvi que seu bisavô era muito trabalhador quando era jovem, mas depois deixou de se importar com as artes de empajamento. Parece que seu fracasso lhe foi um grande golpe. Kazuha, seu bisavô realmente disse que se você não conseguiu encontrar um segredo anterior, ele disse exatamente essa palavra? Sim, o servo disse que ele pessoalmente ouviu isso e lembra bem claramente, né? Meu avô estava tão furioso na época que ele destruiu o precioso consai de meu bisavô. Espere, Albedo, você quer dizer que... Ah, parece que você entende onde eu quero chegar. Kazuha, seu bisavô pensou que a arte em Shein não tinha técnica suficiente, ele não deveria dizer algo como suas habilidades não são insuficientes após testemunhar o fracasso do filho? Ao invés disso, né? Ele disse, se você não conseguir encontrar o segredo anterior, você não acha isso muito estranho? Hã? O quê? Você quer dizer que meu bisavô sabia que o fracasso foi porque alguém, né, queria que eles fracassassem? Sim. Sim, a evidência atual sugere, né, que isso é muito provável. Me desculpem, mas vocês todos poderiam me acompanhar até a comissão anterior? Depois que me tornei um criminoso procurado em ele, a comissão anterior confiscou as propriedades restantes da minha família, incluindo todos os antigos pertences dela. Eu vou tentar lhe perguntar sobre o paradeiro dessas pertences. Se puder encontrá-los, talvez descobramos, né, algumas pistas. Bem, vamos lá, então. Vamos brincar de detetive, pô. Vamos brincar de detetive. Vamos embora. Nossa. No nada, bate uma alergia, do nada. Olha o demora. Letrogrão. Criaturas fantásticas que surgem de galhos de sakura do trovão e possuem poderes incríveis. Nossa. A gente vai lá pra... Ué. Ué. A gente vai pra quê? A gente vai ter todo um TP. Tá um calor, mas eu tô com alergia, meu amigo. Ah... Então. Tela preta. O que vocês estão fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa irritou? Não aconteceu nada, Sara. Nós só viemos perguntar algo. Kujou Sara. Talvez você ainda se lembre de mim. Sim, eu me lembro. Você é Kadehara Kazuma, um criminoso procurado durante a época da castificação da visão. Entretanto, seu mandado de devidão foi revogado. Sara, gostaria muito de saber sobre a propriedade do Kadehara, que foi confiscada pela comissão anterior. Você sabe onde os pertences estão? Sim. Os índices confiscados estão sendo guardados no depósito próximo à estação de polícia. Como Kadehara se retornou para a Inazuma, eles serão devolvidos para seu devido dono. Não, acho que você entendeu. Não estou aqui para isso. Só quero investigá-los por uma razão pessoal. Ah, entendo. Bem, eu informarei a estação de polícia. Eles lhe levarão até o depósito. Obrigada, Sara. Oi, Kadehara. Quanto eu já quero explicar sua visão? Isso agora é parte do passado, Kadehara. Não precisa mais mencionar isso. Sei que você também tinha suas convicções e lutas. Tentando, posso lhe perguntar algo? Sim, o que é? Atualmente, eu não tenho plano de ficar em Inazuma. Como resultado, os pertences da casa da minha família não me são úteis, né? Madame Kujo, eu creio que você é uma pessoa íntegra, né? Quando nossa investigação acabar, gostaria de lhe pedir que você pudesse lidar com esses pertences por mim. Venda e use o dinheiro para ajudar os pobres. Sim, entendo. Me encarregarei disso. Tá. Aonde a gente tem que ir agora? Porra. Ah, é perto. Eu vou mandando, não vou... Não vou sair daqui, não. Eu vou mandando. É pertinho. É ali, ó. Ali é a base. É a polícia ali mesmo. Cheguei. Tô entrando. Quem é esse aqui que te vai falar? A Kazuawa. A Zakuawa. Ah, você deve estar aqui para investigar o clã de Kaya de Hara. Ah, você deve estar aqui para investigar os pertences do clã de Hara. A Madame Kujo já me informou da situação. Por favor, siga-me. Tô doitrando. Os pertences do clã de Hara estão armazenados neste depósito. Infelizmente, eles estão espalhados no local para salvar espaço. Peço desculpas. Entretanto, marquei os entes correspondentes. Não deve ser muito difícil de serem encontrados. Esperarei por vocês na porta. Se precisarem de ajuda, podem me ver também. Kazuawa. Como os pertences estão espalhados pelo prédio, proponho que nos separamos, né? Para procurar por pistas. Que acha? Sim. Boa ideia. Agradeço pela ajuda de todos. Vambora. Porra, tem lugar pra cacete? Vamos ver aqui a camisada. Hum... Hum... Como está? Ah, fala. É você. Estou investigando nesse suporte para espadas. Oh! Como consideraram a camisada de ferreiros renomados, essas lâminas devem ser super valiosas, não é? Oh! Será que é um desejo da arte em xin? Temo que não. Apesar do suporte ser peito de madeira de leira, as espadas deles são ordinárias. Mas, devido a legitimosa situação do Kadehara no seu fim, tudo de valor provavelmente já foi vendido. As lâminas nessa espada não foram amoladas, mas há sinais de uso em seu fim. Talvez Kadehara tenha usado para treinar quando era pequeno. É, deixa a Paimon dar uma olhada. Oh! Parece que há alguns caracteres tortos na rainha. Kazu... Ah! Uau! Realmente era dele. Uau! Então eu realmente era o Kazuaz! Paimon pode imaginar como o Kazuaz era quando era pequeno. Ha-ha. A gente vai investigando aqui e lhe chamarei, né, se encontrar algo de internet site. Ah, pode procurar aí. Ah, o Beidle vai ser o último? Vai ser o último. Um papo Xing aqui. É, Xingqiu! Ah, o que você descobriu? Uma pilha enorme de livros velhos. Esses livros aqui são todos relacionados à condição de aço. E esses são sobre o processo de Forja Lóminas. Essa pilha daqui é sobre plantas e flores. Hum, os livros sobre plantas e flores devem ter sido do bisavô de Kazuha. Será que há alguma pista nos livros? Eu esfolhei, né, ele agora há pouco e não encontrei nada que me saltasse aos olhos. Procurei mais profundamente e lhe avisarei, né, se encontrar algo. Ui, obrigado. Vamos falar com o último aqui, com o Beidle. Hum, deve ter um pouco... Oh, deve ter um pouco por aqui. Beidle, o que você está procurando? Você está vendo todas essas jardas aqui? A maioria dela deve ter algo para beber. Não é? Ele gosta de tudo que é antigo, né, velho? Ei, todos estão tentando ajudar e você está aqui procurando por algo para beber? Haha, só estou brincando. Estamos quase descobrindo a verdade. Por que você parece tão preocupado? Bem, a Paz não entende porque Kazuha disse para Sara vender todos os seus pertences. E se nós não encontrarmos nada hoje? Bem, a Paz só está falando. Se fosse assim, Kazuha não perderia a chance de descobrir o que aconteceu naquela época? Eu sei que você está preocupada com Kazuha, mas eu creio que ele é mais forte do que vocês imaginam. Como Kazuha fez tal pedido para Sara, isso indica que ele já fez sua escolha. Se descobriremos, né, a verdade hoje ou não, ou qualquer que seja no final, ele está preparado para aceitar. Isso é uma pessoa de intuição de... acho que como eu te falo. Não, não é intuição. Eu já vivi muito, por isso tenho uma certa experiência em entender essas coisas. Deixe esse pedaço daqui com eu, vocês podem procurar em outro lugar. Nossa, está atacando tudo hoje aqui. Vamos falar com uma vez do que acho que ele sabe de tudo. Oh, é você. Oh, vocês... Desculpa. Oh, vocês infelizmente... Oh, é você. Infelizmente eu ainda não encontrei nada de relevante aqui. Wow, esse idioma parece bem antigo. Desculpa. De nada mesmo, estou espetando hoje. Sim, talvez esse tivesse sido melhor mantido. Eu não vou falar muito não o que estou falando, parece que minha grana está ficando pior. Então daqui diante, vou ver se dá para falar, se não der. Eu vou começar a tossir sem parar aqui. Eu vou falar um pouquinho de ouro. Eu vou falar um pouco de força que foi usado quando a derrota foi aludada na derrota. Será provavelmente que esse pedaço de derrota é do mesmo pão de flor do que o pai do pai do corpo do pai do porto. Albedo parece que ele está pensando muito, foi melhor não incomodá-lo É, ele descobri, eu vou morrer Esses são vasos de flor que esteve em minha casa por muito tempo, eu ouvi dizer que foi deixado pelo meu bisavô Parece que a planta já morreu há um bom tempo Bem, depois que meu bisavô parou de estudar as artes de forjar, ele teve um passatempo de cuidar de bonsais E a maioria das plantas que amava foram dadas para outras pessoas, quando ele adoeceu seriamente Mas na época ele deixou especificamente a planta morta E até mesmo instruiu que meu avô não a jogasse fora em seu testemunho, testamento É, meu avô se arrependeu profundamente porque ele nunca conseguiu reconciliar com meu bisavô Por isso deixou a planta exatamente como estava Mas agora que penso nisso, meu bisavô pode ter deixado para trás, por outras razões Hum, agora que você falou, esse vaso com a planta parece suspeito Sim, vamos dar uma olhada no melhor nele Hum, o compartimento está quieto sobre o vaso Encontramos algo, hã? É um monte de papéis em branco Não está em branco, é só mergulhar na água Você acha que alguém já descobriu o compartimento, né? E trocou o que estava dentro? Compartimento, né? Não, não acho que seja isso Está vendo esse papel, está bem amarelo O que se me explica é que é bem antigo Talvez precisemos, né, usar a água novamente Hum, você quer dizer que essas folhas foram escritas com dita especial Assim como que a senhorita Camisato encontrou antes? Sim Sim, concordo com ele Vamos tentar então Há um lago fora da estação da polícia Usarei a água gelada Já foi direto Já foi direto, nem precisei fazer nada Ai Nossa E demora Demora demais, velho Bora ajudem Ae Ficine Tela preta Que coisa Me dê a luz E tal Não eram só folhas de papel não eram os quaisquer né não eram just as everyone guest as pessoas imaginavam depois que eu olho o papel realmente algo de escrito começou a aparecer de uma carta escrita pelo meu bisavô bom o que a carta diz algo que você pode me dizer sim eu lhe direi né o que meu avô sabia na época mas antes disso antes de levar né de levar né para um lugar primeiro pessoal me sigam comigo ah não isso aqui isso aqui fica próximo ligamos no próximo